Flam de chocolate low carb e cetogênico é a receita que eu vou te ensinar no vídeo que você está vendo agora. O nome é Rô, né? E sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho. E hoje quero te ensinar a fazer essa receita de apenas 3 ingredientes, que é super fácil de fazer, de flam, que é super pobre em carboidratos, se enquadra muito bem na dieta low carb e cetogênica. E ainda por cima é uma receita que pode ser livre de lactose e livre de ovos, porque muitas pessoas pedem pra gente receitas dessa forma que ainda sejam pobres em carboidratos. Então fica comigo até o fim do vídeo pra você aprender direitinho como se faz essa receita, ter dicas adicionais de preparo ao longo do vídeo e já segue a gente aqui no YouTube também. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se pra você não perder nenhum dos vídeos que a gente solta aqui no canal. Tendo dito isso, vamos pra receita. Em um recipiente você vai colocar 200 gramas ou uma xícara de leite de coco ou outro leite vegetal. Ou mesmo creme de leite. A gente ensina como escolher o melhor creme de leite em um outro vídeo aqui do canal. Vou deixar o link na descrição. Se você optar pelo creme de leite, mas não quiser lactose, então vai ter que escolher creme de leite zero lactose. Depois, nesse mesmo recipiente, você vai adicionar cerca de 80 gramas de chocolate 85% cacau ou 70% cacau, enfim, o que você tiver à disposição. Você pode procurar aquele que não contém a lactose. No caso, eu utilizei da Kalebol, vai ter link aqui na descrição, 85% cacau, que não tem lactose. Então, essa é uma opção muito interessante. Aí a gente vai levar ao micro-ondas por cerca de um minuto e meio, tá? Você pode fazer 45 segundos, depois mais 45 segundos. Retira, mexe. Se ainda não tiver o chocolate dissolvendo por inteiro, você pode voltar por mais 30 segundos ao micro-ondas até que o chocolate incorpore, dissolva completamente no seu leite de coco ou creme de leite. Então, você vai adicionar os outros ingredientes. Primeiro, o adoçante, que é opcional, tá bom? Eu coloquei cerca de 15 gramas de xilitol, mas dependendo do seu paladar, dependendo de qual chocolate você está usando, não precisa por adoçante. E vai adicionar também um pouco de gelatina. Eu utilizei 3 gramas de gelatina sem sabor. Vai ficar melhor ainda se você tiver a incolor para utilizar. No caso, eu tinha a vermelha, mas não faz muita diferença quando a gente dissolve ela em algo feito de chocolate, não muda muito a cor. E aí a gente vai misturar bem até estar homogêneo. Se você não quiser utilizar gelatina, não tiver, você pode utilizar também goma agar-agar, tá? Uma colherinha de chá, uma bem pequenininha, assim, cerca de 1, 2 gramas, deve resolver já essa questão. Aí você vai misturar bem até que esteja homogêneo e vai distribuir em forminhas que você tiver à disposição. No caso, eu utilizei forminhas de silicone, confesso que deu um certo trabalho para soltar, tá bom? Se você tiver outra opção ou outra ideia ou puder untar essas forminhas, talvez facilite na hora de retirar de dentro das forminhas. Aí você vai levar à geladeira por 3, 4, 5 horas, esquece lá na geladeira, até que esteja bem solidificado. Então, depois que você retirar, eu enfeitei com cacau em pó por cima para ficar mais bonitinho e cá temos o resultado final. No meu caso, utilizando esses ingredientes, renderam 5 flãs desse tamanho, pequenininhos, tá bom? É uma boa sobremesa, talvez dê para você dividir em até duas porções, né? Sobremesa do almoço, sobremesa do jantar, por exemplo. Eu vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita aqui na descrição. Também na descrição eu vou deixar o link para o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Aqui tem receitas para todas as ocasiões, café da manhã, almoço, jantar, todas elas com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos. Tem até receitas de drinks, molhos, acompanhamentos e muito, muito mais. O livro todo ilustrado, uma capa bonita e o frete é grátis, comprando no link aqui da descrição. Além disso, ele também está disponível na versão digital. Se você compra a versão física, você ganha digital, mas você pode comprar só a digital também. Se você morar fora do Brasil, se quiser economizar, se não gosta de ter livros físicos na sua casa. Tendo dito tudo isso, vamos experimentar. Aqui está uma porção do nosso flan. Muito, muito bom, muito, muito gostoso. Imaginei agora que com os pedaços de nozes ou amêndoas ou avelãs picadinhos colocados no meio da massa ia ficar. Ainda melhor adicionar uma crocância e um sabor todo especial. Fica a minha dica para você incrementar ainda mais o seu flan. E comenta aqui embaixo, gostou da receita, não gostou? Gostou do novo formato do vídeo, não gostou? Comenta aqui, é muito legal essa interação. Não se esqueça de ler a descrição, onde vai ter mais links úteis ou não tem informações úteis sobre a receita. E não deixe de assistir o vídeo que está aqui do lado, que você vai gostar bastante também. Ali no canto da tela tem uma foto mini do Gui para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos sempre, pelo menos duas vezes ao mês, e assim você garante não perder nenhum deles. A gente se fala no próximo. Um forte abraço!